Esse projeto de dança, em parceria da Fundação de Cultura com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, vem ajudar esses nossos alunos do projeto AJA na questão de conhecer as expressões. Hoje nós viemos aqui na escola para dar uma oficina acerca de dança, trazer uma vivência corporal para os alunos daqui. A Semana da Dança é importante para esses alunos que estão aqui, talvez alunos que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar a dança em seus corpos, pessoas que talvez pensam que não podem dançar porque nunca puderam praticar isso. Então isso é importante para a comunidade porque eu tenho certeza que eles estão adquirindo muito conhecimento a partir dessa oficina e é um conhecimento que eles vão levar com certeza para a vida, para a casa deles, para as suas famílias. Eu estou gostando muito da oficina, é bem interessante, estou esperando muito também por terça-feira, muito ansioso pelas danças que vai ter, pela apresentação, entendeu? E eu espero muito mesmo, eu curto bastante hip hop e triste dance e espero bastante mesmo que seja bem interessante porque é uma coisa bem legal, uma coisa diferente, entendeu? Entre os alunos que nunca puderam fazer e agora estão tendo a oportunidade de aprender alguma coisa nova na escola. E é isso aí, eu espero muito que seja bem melhor. A Semana para a Dança vem unir duas partes importantes do governo do Estado, que é o que? A Secretaria de Educação e a Fundação de Cultura do Estado. Então não fica restrito somente ao público já formado que a área da dança tem. Vem, na verdade, formar novos espectadores e não é o formar por formar, né? Na verdade, você tem o pré, o espetáculo e o pós. Por quê? Porque a Semana para a Dança não vai deixar, na verdade, isso se esgotar. Nós aqui do Projeto Age, Escola General Malan, nós estamos tendo a formação para levar esses alunos, preparando eles para assistir o espetáculo e, na verdade, não vai se esgotar. Então tem uma continuidade. A Semana para a Dança teve essa preocupação de não somente formar, mas também deixar sementinhas plantadas. Por quê? Porque os nossos alunos podem se transformar em futuros espectadores da área da dança.